Fala! Pegar nesse pedagrauba lá, ó. Pegar nesse pedagrauba aqui. Pegar nesse pedagrauba aqui. E vai vim por aqui. É isso aí, acompanha o vídeo aí. Começando a enrolar o arame aqui. E aí, sarame pra fazer outro cercado. E a burra também, quando a burra estiver solta também, ela vai comer esse mamão, vai comer tudo aqui. Tem uns pés de manga aqui. E vamos cercar aqui. Acompanha aí. Vai. É isso aí, estamos aqui enrolando aqui agora o arame ainda. Cheio de remon aqui, ramo de remon. Devagar com o celular, fica de medo demais. Vai quebrar! Pausa? Cerca aqui, que as galinhas e a burra comem tudo aqui. Montar aqui uns pés de manga, pés de caju. Peraí, já tem uns pés de manga ali já. Só mudar. Ai, vou ter pés de manga aqui. São delícias. Dá pausa? Hum? Ó, aqui também tem pés de acerola. A cerola. A cerola. Ainda não deu nenhuma cerola. Muita fã nas vassouras. Hã? Muita fã nas vassouras. Ó, bota fã nas vassouras. 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 Eu já tirei isso aqui. Eu também arranquei aqui, aqui tem um monte, e aqui debaçinho também, aí eu arranquei tudinho. Eu já tirei isso aqui. Vou começar aqui com uma estaca, vou colocar uma estaca aqui. A terra tá molhada, tá bem facinho. Eu já tirei isso aqui. Não pode. Eu já tirei isso aqui. 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 Eu estou fazendo um perigo de garoba. Vai vir esse pé de garoba aqui, e vem para aqui. Estou continuando aqui Cavando os buracos Tem que só lá descansar Tem que só lá descansar Acendeu Acendeu Cavando os buracos aqui Opa Tem que Parou E isso aí Acompanhar aí Não sei que hora vou terminar Mas vou terminar isso aqui Puxar dois fios de arame aqui Depois colocar uma tela Vou mostrar para vocês aí Todo o processo aqui do cercado Aqui tem pé de acerola Tem pé de mamão Tem um pé de manga ali Cidreira Tem capim santo ali Que é isso aqui Capim santo A gente chama aqui capim santo Para fechar Tem um pé de rumã Tem aqui Esse aqui é Alecrim Alecrim Não Gigilim Sei lá Esqueci Minha mãe quem sabe onde sair Aqui ó Tem uma mão já está bem Bem crescido Aqui um pé de agaroba Aqui um pé de agaroba A largura desse tronco Enorme Esse aqui é mais velho do que eu É isso aí Acompanha aí Eita Pesaram Pesaram São pisar bem grandão Despláquio Pesaram 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Cater de pedra Cater de pedra Tem minhoca Muito bem, ah Tem que ter minhoca Quer gravar assim ou não, também? Eu não vou gravar, vou gravar. Tá bom, é pouco certo.